Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu irei ensinar a todos a como remover o navegador Opera do seu Windows 10. Bom, primeiramente vocês deverão vir aqui, nesta barra de pesquisar, clique nela e digite adicionar ou remover programas. Ok, após digitar adicionar ou remover programas, vocês irão clicar na primeira engrenagem, que é essa daqui. Cliquem nela e esperem abrir a página de programas. Vamos aguardar um pouco. Ok, a página aplicativos e recursos foi aberta. Clique aqui em aplicativos e recursos, na parte lateral, na parte esquerda, o primeiro ícone. Aqui temos todos os arquivos que estão, e aplicativos que estão instalados na minha máquina. Pois bem, como minha missão é remover o navegador Opera, vamos digitar aqui, Opera, e vamos esperar localizar. Ok, localizou, vamos clicar aqui e vamos clicar em desinstalar. Agora é fácil, basta clicar em desinstalar e seguir o passo a passo. Vamos nessa, gente. Abriu aqui uma janela. A gente vai pôr sim. Ok, colocamos sim. Vamos esperar. Vamos ver. Instalador do Opera. Selecione a operação que você deseja executar. Excluja os meus dados. Eu vou pôr sim. Você pode pôr sim ou não. Aí é por você, mas eu vou pôr sim. Reinstalar? Desinstalar? Bom, se você quer instalar novamente o Opera, clique em reinstalar. Mas como eu acredito que a maioria aqui iria desinstalar, então clique em desinstalar. Ok, eu tenho certeza. Sim. Estamos desinstalando. Perfeito. Acabamos de desinstalar o Opera. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.